Equilibrar proteção e valorização dos ativos ambientais com a geração de renda é o que defende o Poder Executivo com a entrega da Lei do Pantanal, um projeto que cria um marco legal na legislação sumatogrossense sobre esse bioma no território do Estado. A entrega foi feita pelo governador Eduardo Riedel ao deputado Gerson Claro, que preside a Assembleia. Espero que a gente possa, com muito equilíbrio, com responsabilidade, produzir uma legislação que atenda todos os interesses do sumatogrossense discutindo esse tema de proteção e desenvolvimento, que não é um tema individual, é um tema mundial e a gente, com certeza, vai assumir esse protagonismo no debate com relação ao Pantanal. Segundo o governador, o texto foi construído com a participação de entidades que representam as comunidades tradicionais pantaneiras e também o setor produtivo, além dos ministérios da agricultura e do meio ambiente, por meio de um grupo de trabalho formado para debater a lei. E uma força-tarefa que foi tocada com uma equipe do Poder Executivo e do Ministério do Meio Ambiente que buscou um consenso para que fizesse uma lei de conservação, proteção e desenvolvimento do Pantanal e com a inovação até da criação de um fundo de incentivo e de benefício para quem possa contribuir com a preservação do Pantanal. A lei é mais restritiva do que é hoje e nós buscamos aqui na Assembleia agora fazer o debate para buscar, nos dissensos, a gente procurar o máximo consenso possível. É um produto que foi fruto de um extenso debate. Acho que a minha única mensagem aqui não é de mérito da legislação, porque isso vai ser discutido hoje à tarde, vai ter audiência pública, vai ser amplamente divulgado, mas a mensagem que eu deixo aqui é que a lei do Pantanal foi construída por todas essas instituições que estão aqui. O Pantanal não é um bioma que é só do Mato Grosso do Sul, ele é do Brasil e é do mundo, mas a responsabilidade de regulamentar as ações dentro do bioma Pantanal é nossa. É do governo executivo estadual, é da Assembleia Legislativa de regulamentar o uso do território do bioma Pantanal no território sul-mato-grossense e assim nós o fizemos. Em linhas gerais, a lei do Pantanal define quais são as áreas protegidas e de supressão vegetal, traz normas para atividade produtiva e restrições para essas atividades. Multas poderão ser aplicadas, sendo que metade delas vão para o Fundo Pantanal, criado pelo texto. Prevê medidas de manejo como fogo controlado para redução da biomassa, que pode provocar incêndios maiores em períodos de seca. Confinamento de gado, novas pequenas centrais hidrelétricas e carvoarias estão vedadas. As restrições previstas valerão para novos empreendimentos. Estamos criando o Fundo Pantanal na lei, nós vamos aportar recursos para programas de preservação dentro do bioma Pantanal e esse é um grande incentivo para evitar intenções de antropizar áreas para a produção. E aí é uma decisão do produtor. Ele vai ter as restrições legais que estão colocadas aqui, tem limites colocados para que ele avance em cima de supressão e tem a busca do incentivo econômico, por um outro lado, para ele tomar a decisão. Com o texto já tramitando na Assembleia Legislativa, a expectativa do presidente da casa, o deputado Gerson Claro, é que a matéria seja votada até meados do dia 20 de dezembro. Ao longo de toda a sua tramitação, segundo o presidente, o texto será debatido com muita participação da sociedade. A lei passa pela CCJ, que vai fazer a avaliação da constitucionalidade, da regimentalidade, dos aspectos legais da lei, passa pelas comissões de méritos. Então, esse debate da comissão de méritos será conduzido pela comissão de meio ambiente. Então, a Assembleia Legislativa, com certeza, aí, inclusive com a manifestação do Marcelo, das ONGs, da própria Embrapa, aquilo que nós tivermos de dúvida, certamente, o André, da Imaçu, que a gente tiver dúvida, a gente vai buscar o conhecimento, vai buscar aperfeiçoar para fazer, como eu disse no início, a melhor legislação para o Mato Grosso do Sul, para o mundo. Essa lei, com certeza, é uma lei que marca uma época no Mato Grosso do Sul.